Oi pessoal, os gatos foram domesticados há bem menos tempo que os cachorros. O primeiro gato domesticado ocorreu por volta de apenas 3.500 anos, ou seja, é uma domesticação muito mais recente. Devido a pouco tempo de domesticação, os felinos ainda mantêm muito dos seus ancestrais selvagens. O próprio Daniel é um gato selvagem ainda muito parecido com um gato doméstico. Entenda nesse vídeo 5 motivos por que o gato tem medo e se assustam com pepinos. Fato. O fato acontece devido a novidade, pelo qual os gatos não estarem à espera de haver ali um objeto novo colocado atrás do animal. Efeito surpresa. O efeito surpresa é que os gatos veem algo verde e alongado em sua visão periférica e o instinto faz com que eles reajam imediatamente. Desconfiados. Gatos precisam ser desconfiados. Aquilo pode representar o perigo de uma cobra ou outro predador. Comportamento. Comportamento. O comportamento do gato com outros objetos suspeitos é que eles teriam a mesma reação, aranhas de plástico, peixes falsos ou mesmo as máscaras de seres humanos. Medo. O medo só naquele momento é depois que eles entendem que se trata de um legume e nada mais o medo vai embora. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou inscreva-se no nosso canal e tchau. Tchau.